Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio E hoje é dia da gente dar sequência na nossa série de Resident Evil 4 Remake Do ponto que a gente parou, tá, tá falando aí, tem umas coisas aqui, tem uma gaveta trancada aqui dentro Só que a gente pegou uma chave, vamos ver se a gente abre isso, no último episódio a gente pegou uma chave É, tá trancada lá, a gente vai ter, ah não, não preciso, agora eu posso abrir por aqui Mas aqui tá, a gente pode usar a chave Aham, máscara elegante, muito bem A gente perdeu essa chave ou não? Se a partir de agora a gente puder abrir todas as máscaras Vai ficar melhor pra gente aqui depois dessa chave Tá bom Tá, vamos aqui na nossa mala Combinar, podemos colocar Três joias, dez Fazer o que? É o que tem pra hoje Confirma Voltar Porque a gente consegue comprar algumas coisas aqui Ah, eu que agradeço, comprar Não tem espaço, mas a gente pode comprar uma maleta nova, ó que beleza É, esse é o fuzil, é o fuzil, né Fuzil de ação de ferrolho Beleza Tá bom Então assim, a gente vai guardar uma das armas Porque a gente não precisa Dessa arma Vamos guardar aqui Confirmar Aham Vamos baixar essa daqui pra cá Depois a gente combina Não dá até pra fabricar alguma coisa É que aqui agora eu não consigo fabricar Porque a gente tá mais ou menos nesse Nesse modelo aqui Vamos virar todas as coisas Tá Coloquei aqui Depois eu Ajusto Dá até pra combinar uma erva ali Pra dar uma Ganhada de espaço Mais linda Conseguimos colocar aqui o fuzil também Ai que beleza Dá até pra levar essa arma por enquanto Mas Dá pra colocar ela aqui Sei lá Encerrar Beleza Comprar Compramos tudo Podemos turbinar alguma coisa Não Ficamos sem pesetas aqui Mas Cara Ficou muito bom isso Eu acho pelo menos Podemos tá fazendo cagada Podemos tá fazendo cagada Mas a gente Pegou tudo aqui Deixa eu pegar aqui E aqui tem A mira tá na dispense Deixa eu ir aqui lá Isso Tá bom Aqui eu posso até armazenar ela Se eu não for usar Bala Bala Vamos deixar as balas Meio juntas aqui Tá Fabricar Tá bom Subimos aqui A fabricação Não quero descartar não Deixa eu mover ela pra cá E aqui Armazenar peças Mira Ah não Eu consigo colocar Mas ela não A clopa na arma Tá bom Temos como fabricar aqui Munição de submetralhadora Tá bom A gente não tem uma faca aqui Mas tem essa faquinha Vamos usar ela pra fazer aqui Ótimo Temos munição pra nossa arma aqui Todas as armas estão com munição A persa lá A maneta Eu acho que é Não vou ter dinheiro pra reparar a faca Que eu acho que é ele que repara É É ele que repara Tá bom Vamos continuar o jogo aqui Fizemos bastante coisa Tá Entendi Tá Bem complicadinho Até você fazer o espelho Você tem que fazer o espelho Ah Mas precisamos equipar armas aqui Deixa eu voltar na maleta Tá Eu tô sem arma na mão Ah Registrar atalho Olha que beleza Tá bom Agora entendi Como que a gente vai Organizar aqui Registrar atalho Tá bom Não Caraca Apertei o botão errado Registrar atalho Registrar atalho Tá bom E essa daqui E essa daqui Registrar atalho A gente vai colocar aqui E a gente vai colocar aqui Até que tá interessante E a faca Ela já tá aqui no No examinar Mas ela ocupa um slot agora Querendo ou não Ela ocupa Podemos pegar a mira Podemos pegar a mira Que tá aqui Perdida Colocar aqui Beleza Tá bom Agora 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 A gente começa A ter algo Diferente Olha Tem um scope Aqui pra Meter bala De longe Tá bom Vamos lá Eita Eita Tá bom Caraca O Leon já tá Meio zoadaço Ali está Vem aqui Vem Fia Vem Tá bom Eu vi que tinha um cartucho aqui Eu peguei ele? Não, tá aqui Ah, fiz a melhor coisa que tinha, não Acertei tudo, não Só negação Daria pra ter pego todo mundo em stealth Que poderia ter vindo por aqui Recursos Faca de cozinha, ótimo Vamos guardar uma faca de cozinha Porque se der merda na nossa faca A gente tem uma faca de cozinha Tá, o tesouro Ele meio que avisou a gente aqui Tá Bem tenso Pra cá não tem muita coisa Tô olhando pra ver se não tem um contrato Porque a gente pegar aquelas coisas É bem interessante Cara, o fator replay do jogo Você deve ir muito mais rápido Do que a gente tá indo aqui Com certeza Tá Tá Revolta contra os revoltantes Tem um troféu Tem um troféuzinho aí Destruímos esse treco Opa Erva Sua influência não é a mesma Destrua os bonecos Não perdoa aqueles aristocratas Tá bom Tá bom Tem que ficar esperto em ouvir esses barulhinhos Vamos dar aquela Explorada legal No barato Tô ouvindo um grunhido Aqui Tá pegamos É, mas vai parte ali Cara Olhem Explorem Isso pode fazer diferença Isso pode fazer diferença Ah, L1 Ah, L1 Ah, velho Ah, velho Me matou Tá bom Tá, gente A gente vai ter que pegar tudo de novo Vamos pegar tudo de novo Então Só que assim Caracas Eu achei bem Bem complicadinho Ó, o boneco a gente misturou Ele não volta Não dá respawn Achei bem complicadinho Vou deixar a armadilha aqui Vai que os caras Caem, né Bem, isso Achei Nossa Ah Abaixo Vem cá, vem Tá ótimo Tá ótimo Porra Esmembrou aqui Ah, esmeralda verde Conseguimos pegar algumas coisas É meio que um mini boss aqui, né Vamos dar uma Recarregada Tá bom Tenho 5 no paint L3 Instalar mira Tá bom A gente não tem muita coisa Vamos Quase que eu caio na Armadilha que eu deixei Ah, poderia inclusive ter usado a Como é que fala? A granada Tá bom Não tem nada Tem algo nas minhas costas Aqui É, não é Dentro do barato Ou tá em cima da gente Tá Tá Cara, é porque a primeira vez Pra você vir correndo Passar toda a galera Aqui e tudo mais Não dá pra fazer Mas numa segunda jogada Dá pra você vir bem mais Tranquilo Você está decorando Onde estão os inimigos Dá pra fazer um speedrun Bacana aqui Tá Tem uma Porteleta Aqui atrás Deixa eu ver Se não tem nada Que não apareça Aqui Deixa eu ver Se ela abre Abre Mas antes Vamos ver Se não tem mais Niente Por aqui Tá Tem uns bonequinhos Pra gente destruir Não Nada Ao invés de eu entrar Pela frente da casa Eu vou entrar Por trás Primeiro Tá trancado Se não ela abria Já direto É Porque o ponto Porta com a insígnia Tá A gente vai ter que pegar A porta lá dentro mesmo A gente vai no Onde está Agarrá-lo Me jodas Caraca, gastei bala pra caramba. Nossa, a mira é bem ruim, como mirar e tudo mais, não sei se eu fiz bem em trocar de arma. Tá, é realmente. Fotos antigas, bem antigas. Fotos de uma família, finalmente carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Agradeça e aproveite. Tá, tem bastante grana aqui. Será que é a vaquinha de toda carne da nossa carne? Tá bom, a gente vai ter que achar a combinação das vaquinhas aí e tudo mais. Vamos olhar com carinho, granadinha de mão. Tá, vamos subir pro pau. Um ovo de galinha, muito bom. Tá bom. Opa, aqui tá seguro. Uma máquina de escrever pra gente salvar o jogo. Tá bom, vamos olhar a nossa dispensa aqui. Eu acho que a gente pode fabricar aqui mais um mix de erva. Aqui pra gente ter dois. A gente já tem um ovo. Faquinha ainda não dá pra usar. Cara, a gente pode fabricar um pouco de bala, mas esperar a bala que vai acabar primeiro. Por sua grande veneração ao mestre, o povo ofereceu suas posses mais valiosas. O velho fazendeiro, sua melhor colheita, o frágil porqueiro, seu porco mais gordo. A vovó miserável, o bebê que ela tanto ama. O mestre viu esses presentes e ficou contente. Colheita, porqueiro, porco e bebê. Tá? Por enquanto nada. Colheita, porqueira, ovo e bebê. É porco e bebê. Não sei se a gente já não toma um susto aqui, tem mais alguma coisa aqui. Chave pequena, que ótimo. Eu acho que quando a gente usa a chave a gente perde. Cara, de novo, né? Assim, é um... Você viu, eu passei meio que olhando aqui, mas eu não consegui pegar tudo. Isso nos jogos eu acho meio foda quando tem esse botão de interação. Melhor colheita, porco e bebê. Bola de cristal. Bola de cristal. Bola de cristal. Tá... Tá bom, né, né? Eu sei que eu tô mal pra caramba. Vamos comer aqui Vamos usar a erva Aqui é uma erva também? Eu não peguei ou é uma flor só? Ah, uma flor bem diferente da erva Aquele bicho já tá zoado, né? Então não tem como você dar tiro na cabeça Talvez você tenha que usar uma arma mais poderosa Tá, esses puzzles São bem chatinhos Nossa! Tá, foi! Registro do vilarejo, volume 3 Dia 10 de outubro O clima anda estranho intimamente O trigo está secando e as vacas emagrecendo 8 de dezembro Há sinais de fome, é verdade Não temos meios para trabalhar na lavoura Mas as ordens do Lodd Sandler São absolutas 30 pessoas morreram de fome 5 vacas serão abatidas Os patriarcas se reúnem para tirar a sorte Mais 6 foram escolhidos para o Lord Sandler Mais 8, mais 4, mais 11 Os dois forasteiros se perderam e vieram para o vilarejo Nós os levamos ao altar para o ritual Não foi necessidade de tirar a sorte hoje Tá bom Ah, meio que uns sacrifícios aí Chave com insígnia Porra, de novo Não vai perder a arma, não Porra, de novo E aí Ada Ferro, né Ferro Terminamos o capítulo aqui Seguinte Vamos Vamos salvar aqui Vamos seguir Eu não explorei toda a parte do quarto Que legal Ele queria pelo menos deixar eu Explorar um pouquinho Mas vamos mais um pouquinho Para a frente Rostocondor 1 I've got that intel you requested on Louis Serra It seems he used to be a researcher for Umbrella Umbrella? I should have left him in that bag to rot I'm sending you the details Take a look But Baby Eagle is your priority Copy that Making my way to the church Condor 1 Out Tá bom Estamos Vendo aí Arquivo Vamos ver o arquivo Nome é Luiz Serra Navarro 22 anos Masculino Luiz Serra Aparece publicamente Em um registro De estudantes universitários Não foram encontrados Registros anteriores Incluindo sua certidão De nascimento Depois de se formar Na faculdade Ele foi trabalhar No setor de pesquisas Da Umbrella Onde se tornou um astro Em ascensão Que cativou seus colegas Ele esteve envolvido No desenvolvimento De vários medicamentos Comuns E todos foram descontinuados Antes mesmo De chegar ao mercado Consulte a lista Anexa Para obter detalhes Tá bom Anos depois Luiz deixou um posto Na Umbrella E desapareceu Completamente Após um incidente De Rancol City Autoridades E o governo Tentaram encontrar Qualquer pessoa Vinculada A Umbrella E apesar de buscas Exaltivas Não conseguiram Encontrá-la Considerando Essa fuga Bem sucedida Temos quase certeza Que Luiz fez De tudo Para desaparecer Na letra de Huntington Medicamentos comuns Você acha mesmo Que a Umbrella Deixaria um dos seus Melhores empregados Trabalhar com Antiácidos E cremes De beleza Pois é Tá cara Tô indo Tô vendo aqui As coisas Que não deixou fazer Porque eu peguei Ah beleza Munição Tá Vou ver Se tem mal Alguma coisa Porque eu vou mexer Nesse trequinho Aqui Vai dar merda Precisamos de dois Para fazer isso Tá bom Sabemos que Teremos que Voltar Para cá Aqui o registro A gente já fez Quer salvar Um pouquinho Mas a gente já salvou O cara já derrotou A gente O que que foi isso? Olha o dogzinho O dogzinho Que tava no começo Do jogo Lá Quando você salva Ele no começo Do jogo Que não tava Dessa vez A gente encontrou Ele em outro lugar Que legal Que legal Ah não Tá Vamos ver se tem alguma coisa Agora é só Enfiar a chave Com o insignia Aqui Seguir nosso caminho Mais um pouquinho Tem chave Com o insignia Usar Essa chave A gente vai usar Muito pelo visto Ah legal Eu preciso olhar Tem um diamante Aqui óbvio Que a gente não conseguiu Pegar Porque estava lá Tem um diamante Que ficou aqui Para trás Quando a gente passou Dá para voltar É porque é voltando Para cá Que eu não peguei Tá nas nossas costas Tá do nosso lado esquerdo Atrás Tem um buraco Meio que é aqui Que é esse treco Aqui Cara Será que é isso? Não Aqui ó Falo que o jogo Facilita muito A nossa vida Aqui Enquanto a gente Está vendo Essas coisas Isso pelo menos No jogo Facilita muito Então assim Você não precisa Perder muito tempo Eu desperdicei Duas balas Tem um outro Aqui que eu não vi Tá meio que Na nossa frente Aqui Ah Uma gaveta Tudo bem Agora pegamos Vale a pena Sempre Voltar e Olhar o mapa Explorou uma área Olha ela de novo Que o jogo Que o jogo Dá de bandeja Ou é porque A gente comprou Também O mapa Não sei Tem umas maconhas Penduradas Ali Pezetas Mais mil Nossa faqueta Tem o espaço Vamos sempre Olhar o mapa Agora Para não Cometer o mesmo Eu Tá uns morceguinhos Vai sair voando Tá O cara Meio que saiu Correndo Eu acho Que a gente Vai ter Trabalho Aqui Ah A gente Voltou Para o vilarejo Inclusive Tá bom Aqui agora A gente pode Explorar De novo Essa porta Tá fechada Mas a gente Tem esse tesouro Que tem uma chave Pequena ali A gente pode Abrir ele Agora E a igreja Que teoricamente Vai ser o ponto Da gente ir Mas a gente Vai meio que Devagar Aqui Chavinha Chavinha Vamos abrir Bússola Vintage Dá para colocar Alguma coisa Aqui Não Estamos só Com os pingentes Com as coisas Tá bom Aqui Essa casa Está trancada Essa casa Está trancada A gente tem que Meio que Vim por trás Dela Para entrar Caraca Caraca Tá bom Não conseguiu Me pegar Aqui Isso é um bom Sinal Tá bom Que porra Foi Foi Surpreendente Essa Ah Tá Algo Está fazendo Aqui Essa porta A gente não consegue Entrar Tá 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 bom É que assim O jogo E a grande Dificuldade dele Pegar aqui Só o tempo Para ver se a gente Para na porta Da igreja A grande Dificuldade Do jogo É A questão Do Da horda De inimigos Então assim A gente tem que Pegar uma horda Gigantesca De inimigos Para conseguir Passar Ah Poço A gente vai ter que ir via poço Aqui para Poder passar E chegar na igreja Tá bom Dá tempo De ir mais um Poquitinho Eu vi Que na demo Aqui Cara Os caras Conseguiram Fazer Dropar A SMG Eu acho Que era Nesse poço Aqui Tá bom Vamos subir Mais um poquitinho Ok Ok Vai virar o bicho Vai virar o bicho Tá bom Tá bom A chave com insignia Tá aqui Óbvio Pegamos uns Virotes Tá bom Tá bom Preciso me acostumar Com meus atalhos De arma Aqui Tá bom Essa casa aqui Estava fechada Por dentro Ólvora Não sei se é bom Desligar Ou não Vamos usar Aqui A chave Para entrar Para fazer A última parte A galera Vazou Ai Víbora Eu como A víbora Faço ver Antíloto Pesetas Pesetas A gente está pegando Bastante Granada Granada De mão Algo Que a gente Pode usar Daqui a pouco O mesmo Quadro Pensa no lugar Esquisito Durma bem E floresça Doce criança Enquanto seu corpo Cresce Sua mãe Costura Vestes Novas Para ti Com 700 quilos De trigo E meio Boi Por dia Você já está Maior Que Seu cercadinho Floresça Doce Criança E honre Seus irmãos Irmãs Que não Crescerão Mais Cabeça Doce Doce Tá Bom Estamos Indo Razoavelmente Bem Será Que tinha Alguma Maleta Para eu Pegar De tipo Diferente Mas Estamos No No Possível Indo Bem Estamos Com pouca Munição De De Arma A gente só está Que está No pente Temos Que acionar Um pouquinho De bala Já vi Que nada Vai aparecer Aí a gente Pode dar Uma explorada Mais tranquilo Até abrir A porta Pelo menos Olha o mapa Para ver se nada Ficou para trás Tem um tesouro Aqui na Prefeitura Cadeira Caiu Na nossa Frente Tem um tesouro Aqui Excelente Oh Hello Stranger Já cansou De ficar Sem munição Então Tenho Uma Bela Surpresa Para você A Balesta É de Outro Mundo Parceiro Você pode Recuperar E utilizar Os dardos E continuar Atirando Para sempre E não Deixa de Comprar A receita Do dardo Para transformar Suas facas Em estas Bem Dardos Nunca mais Esquente A cabeça Com munição Não é Só isso Você pode Unir Os dardos As minas Aderentes Explosivos De proximidade E transformar A arma Rapidamente Num lança Minas Poderoso Atire Em um inimigo Para explodir Na hora Em que Uma superfície Atire Em um inimigo Para explodir Na hora Ou Em uma superfície Para posicionar Uma mina De proximidade Você pode Até perder O dardo Mas vai Valer A pena Legal Vamos pegar Aqui Já estamos Com 50 minutos De vídeo Vamos pegar Aqui um Trequinho Para ver O que a gente Tem que fazer Um amigo Muito querido Está gravemente Doente Adorei Apresentá-lo Com vibras Deliciosas Antes da morte Algum encantador De serpente Que me deu Uma mão Pedido Venda Três Venda As três Vibras Nenhuma Especificada Recompensa Quatro Spinelli Progresso Zero Vamos vender Uma Tá bom Já viu Que a gente Vai vender Vibra Vamos pegar Aqui Vamos fazer Isso Na verdade Vamos fazer O seguinte Vamos fazer Isso No próximo Vídeo Galera Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Curtam Compartilha Comenta Ajuda demais O canal Eu agradeço De coração Não Está inscrito Se inscreve Por hoje Era só Um grande Abraço Tudo de bom Fui E E Tchau 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 Amém.